A justiça acatou a denúncia do Ministério Público e tornou réus os acusados de matar o estudante Brenner Alves, de 16 anos, durante uma tentativa de assalto no ponto de ônibus em Ribeirão. Márcio Roberto Búfalo, suspeito de ter atirado no jovem, e Anderson Luiz Mazei, que dirigiu o carro usado na fuga, estão presos.